E aí pessoal, beleza? Hunters, alfa na área, bora fazer um solo, moniglit, duplicação? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, pra fazer esse método eu estou numa sessão apenas por convite porque é mais fácil. Eu chamei o veículo que estava dentro do meu com, pra colocar veículos dentro do com você precisa ir na Warstock, lá no centro de operações móvel, no espaço 3 você coloca armazém pessoal de veículo. Os carros que eu recomendo pra vocês nesse método são todos os carros da Arena War, o Easy, Slamvan, o Impaler, ou até mesmo o Elige Retropersonalizado, ou ainda qualquer veículo que você consegue passar a tunagem lá da Bênis. Veículos que você compra na oficina da Bênis e consegue fazer melhoria, ok? Eu vou utilizar a Lost Slamvan. Você precisa ter carro gratuito no fliperama e precisa ir no criador ou no modo história, aí você vai em configurações controle e troca a mira, coloca modo de mira livre assistida. Pessoal, já quero aproveitar logo no início e pedir pra vocês aquela força no canal com seu like pessoal, porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu chamei o veículo que estava dentro do com e agora eu vou entrar com ele dentro do bunker. Vou colocar esse carro próximo da bolinha azul lá do com, onde aparece a mensagem pra colocar seta pra direita, logo no início. Depois eu sair do carro e deixar a porta do carro aberta. Glitch! Fácil, fácil, funcionando! Aproveitem! Vou encostar aqui próximo da bolinha azul. Assim que aparecer a mensagem pra colocar seta pra direita, eu saio do carro e agora deixo a porta aberta. Eu vou no mapa, vou colocar o cursor em um serviço próximo do meu fliperama. Pode ser qualquer serviço. E aí eu vou apertar quadrado pra iniciar, confirmo o alerta, em seguida vou na comunidade HuntersClan e vou clicar pra entrar na seção de algum jogador duas vezes até aparecer o modo de mira livre assistida. Se não aparecer o modo de mira livre assistida, eu clico novamente em outro jogador até aparecer a mensagem de modo de mira livre assistida. Aí cancela a mensagem. Você também pode fazer isso em algum amigo seu, ok? Chegando aqui, eu vou entrar lá no fliperama, pela porta da garagem. Dessa forma eu vou deixar a porta lá do escritório aberta. Pessoal, esse glitch teve uma pequena modificação, mas ele continua sendo muito fácil. Então, não pule o vídeo. Faça o método junto com o vídeo, passo a passo, que vocês vão conseguir sem nenhum problema. Eu vou até o bar. Quer fazer parte de algum comando do HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando fechado, aliás restrito, é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios pra membros do clube no YouTube. Informações pra se tornar membro? Clique no botão embaixo desse vídeo, seja membro ou na descrição desse vídeo aqui. Chegando nessa posição, onde aparece a mensagem pra colocar a seta pra direita, eu vou clicar pra entrar na seção do jogador com modo de mira diferente duas vezes. Pra receber o primeiro alerta, clico pra entrar na seção do mesmo jogador, recebeu o segundo alerta, de modo de mira diferente, cancela. Coloco seta pra direita, aperto o botão Options, vou em Kit Inicial de Esquema Criminal, entro, saio, agora vou até Serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, missões, um serviço titânico, mas pode ser qualquer missão. Confirmo os dois alertas. Agora, pessoal, eu aperto o botão Options novamente, vou comprar pacotes Tubarão, entro, saio, dou bolinha, pra sair, bolinha mais uma vez, e bolinha. Estou travado aqui. Para destravar, eu vou apertar o botão Options, vou em GT Online, Kit Inicial de Esquema Criminal, vou até As Armas, clico, lança a granada, em seguida, qualquer Armonation. A partir daqui, eu posso sair correndo. Aperta X, vai correndo, vai correndo, que daqui a pouco vai travar novamente. Eu vou fazer isso algumas vezes, pra conseguir levar o meu personagem até o carro gratuito. Aliás, pessoal, eu preciso comprar o carro gratuito ainda. Travou, de novo, Options, Kit Inicial de Esquema Criminal, vai até Ver Armas, Lança a granada, qualquer Armonation, e pronto. Sai correndo. Vai travar mais uma vez, vamos repetir o processo. Eu vou aproveitar, pessoal, que travou mais uma vez, e já vou comprar o carro gratuito e colocar aqui nessa garagem, que eu ainda não tinha feito isso. Então, já já eu vou dar um corte no vídeo, ok? Até a entrega do carro. Vou comprar o carro, vou mostrar pra vocês como é que compra também. Vai, novamente, apertar o botão Options, GT Online, Kit Inicial de Esquema Criminal, vou na Legendary, e aqui eu vou comprar o carro gratuito. Vou colocar no Fliperama, organizar pro preço. Eu não tinha feito isso ainda, então estou fazendo agora. Encomendar. Coloco no Fliperama. Vou aguardar a entrega. Enquanto eu aguardo a entrega, eu já vou fazer um corte no vídeo. Processo pra correr. É o mesmo, você vai sempre ir no Kit Inicial de Esquema Criminal. Notificação de Compra. Agora, bora aguardar a notificação de entrega. Pessoal, quer fazer parte da comunidade Hunters Clan? Na PSN, você precisa deixar o seu perfil público. Manda um convite pra entrar na comunidade, ela tem aproximadamente 50 mil membros. Depois, fique aguardando, ok? Bom, vamos lá. O carro ainda não foi entregue. Assim que ele for entregue, eu vou fazer duas vezes ainda o processo pra destravar a tela. Um pra chegar até próximo do carro e mostrar a placa pra vocês. O outro, já pra fazer o glitch. Então, preste atenção. Estou acelerando o vídeo. Assim que o carro for entregue, Eu vou apertar o botão Options. GT Online. Kit Inicial de Esquema Criminal. Ver armas. Lança Granada. Qualquer Armonition. Aperto o X, saio correndo e vou até o carro. Vou aproveitar e mostrar pra vocês a placa do carro. Minha tela vai travar novamente. Eu vou fazer mais uma vez esse processo. Depois que a minha tela destravar, Veja a placa do carro. Eu vou apertar Triângulo pra entrar no carro. Assim que meu personagem sentar, Eu vou colocar a seta pra direita. Imediatamente, eu vou apertar o R2, que é o acelerador. Quando der tela preta, Fico apertando a seta pra direita várias vezes, Segurando o R2. Vamos lá. Triângulo pra entrar no carro. Quando ele sentar, a seta pra direita segura o R2. Seta pra direita, seta pra direita, seta pra direita, seta pra direita, seta pra direita. Vai apertando seta pra direita. Perfeito. Agora, eu vou fazer o teletransporte lá para o bunker. Vou colocar o cursor em cima de um serviço próximo do bunker. Aperto o quadrado pra iniciar. Depois, clico pra entrar na sessão de um jogador com modo de mira diferente. Ou membro da comunidade HuntersClan. Duas vezes, até aparecer o alerta de modo de mira diferente. Cancelo. Chegando lá, eu vou entrar no bunker. E o carro continua na mesma posição. Assim que eu entrar no veículo, ele vai pegar a placa nova. A placa do carro gratuito. Por isso que eu digo, glitinho fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e peço pra vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos. E não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Vou até o carro. Mostrar pra vocês a placa dele. Placa sessão. Aperto o triângulo pra entrar. Vejam a placa. Mudou. Seta pra direita. Recebo o alerta. Confirmo a substituição. O carro que estava dentro do com vai pra vaga do carro gratuito. Aqui fica o novo veículo. Pra continuar fazendo, é só repetir o processo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço pra vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Apolo 69. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho